Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Freitas, eu sou médico de família e estamos aqui para mais um quadro Perguntas do Canal. Então aqui no vídeo de Calasio, Helena Moura, ela pergunta, eu tenho tipo isso, um pontinho amarelo nas pálpebras superior, ele cresce um pouco, mas ao fechar os olhos me incomoda. Aí de 5 em 5 meses ele estoura, dá uma aliviada, passa uns dias e começa de novo. Será que é Calasio? Alguém que tenha um igual me responde. Então Helena, pode ser, mas não dá para dizer apenas por essa descrição. Parece que é a mais superficial, então pode ser um milion também, ou outra lesão postulosa na sua pálpebra. Para saber realmente o que é, é interessante você procurar um profissional para que ele possa diagnosticar vendo a lesão, tá bom? Agora mais uma sobre Calasio, o Ricardo Coelho. Fiz há dois dias, pós-operatório, sofri uma noite sem dormir, pela dor. Dois dias depois desenchou. Estou usando um colírio, mas percebi que está com a gosminha, é normal? Sim, Ricardo, a drenagem do Calasio, essa é uma secreçãozinha meio gosminta mesmo, faz parte. E o pós-operatório imediato costuma ser um pouco chato mesmo, porque é uma lesão na pálpebra, dentro do olho. Então incomoda um pouquinho mesmo e aí um, dois dias é suficiente para você começar a se sentir melhor. Essa gosmina que sai é comum, a recomendação é fazer uma compressa morna para que ela saia por inteiro e não recidive mais. Agora no vídeo de ceratose, a Alana Braga, ela pergunta Eu tenho uma bem abaixo do olho esquerdo, centralizada na pálpebra inferior, mas precisamente 5mm de distância dos cílios. Qual seria a técnica segura a ser utilizada? Obrigada. Então Alana, provavelmente a melhor técnica para essa retirada vai ser o shaving, que é a remoção, a raspagem superficial da pele, retirando a placa de ceratose. Então caso trate disso mesmo, o shaving vai ser a técnica mais indicada para o seu caso. Agora no vídeo de Cisto Sebácio, da Viferreira 45. Boa noite, tem o Cisto Sebácio no maxilar, o dentista pode removê-lo? Então Davi, sim, caso ele seja um profissional treinado, o dentista é um profissional com formação cirúrgica também e pode fazer alguns procedimentos ali, pele orais, dependendo da localização. Agora no vídeo de drenagem de abscesso, Tamiris Rufi. Doutor, realizei minha drenagem hoje, abscesso na região do pescoço. O cirurgião dentista tirou boa parte, mas ainda ficou um pouco. Ele disse que não tem pus e não saiu sangue, apenas várias bolinhas, como se fosse um gás. A outra parte, ele pediu para fazer massagem em forma de expulsão, jogando para o lado do dreno, que ele deixou na boca. E que essa outra parte que ficou tem que sumir com a massagem. Volto em 48 horas para a nova análise, estou tomando antibióticos. A pergunta é, há algum problema em fazer essa massagem para expulsar esse abscesso? Então Tamiris, geralmente não há problemas, tá? Quando a gente faz um drenagem de abscesso, a gente recomenda que o paciente faça uma pequena pressão na região para que o conteúdo residual seja removido, tá? Então essa técnica de orientação é comum, certo? Tem que ter só cuidado com essa pressão para não ser uma pressão concêntrica, né? Que você faça assim, espremendo muito, porque às vezes você causa inflamação. Então o recomendado é uma pressão mais de ir para baixo, né? Não de juntar as estruturas, ok? Agora no vídeo de remoção de acrocórdons, a Evelyn Vieira. Qual o nome desse procedimento tão satisfatório? Então Evelyn, isso é a exérise dos acrocórdons, né? A remoção dos acrocórdons é uma técnica que a gente chama de remoção por shaving. Ou remoção de lesão pedunculada, né? Ou exérise de lesão pedunculada, exérise de acrocórdons. Tem várias nomenclaturas para isso, tá? Mas aí você pode pesquisar desta maneira que você vai encontrar talvez alguns vídeos a mais que você queira pesquisar a respeito. Agora uma pergunta aqui no vídeo de remoção de cisto epidérmico. O Pedro Costa. O cisto foi retirado ambulatorialmente? Foi realizado algum exame prévio? Teve antibiótico terapia após? Muito interessante, Pedro. Suas perguntas. Ali talvez para fazer um vídeo inteiro falando sobre isso. Mas resumidamente, aqui deixar bem resumido para você. O procedimento foi ambulatorial, tá? O paciente não precisou realizar exame prévio que não tinha comorbidades. E era um paciente jovem. E não precisou de antibiótico pós. O antibiótico pós, a gente recomenda geralmente quando a lesão tem muita celulite em volta. Ou então tem realmente uma infecção associada ao cisto. Ou então quando a ferida está muito contaminada, quando você está manipulando ela. Então não é comum passar antibiótico nesse tipo de procedimento. E na maioria das vezes também não é necessário nenhum exame laboratorial pré-operatório nesses casos. Tá bom? Muito bem. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto. A gente foi rapidinho nas respostas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir nem compartilhar nossos vídeos, por favor. E se inscrevam para continuar acompanhando nossos conteúdos. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.